Se eu ingerir esse alimento com esses bichinhos, isso pode prejudicar a minha saúde, isso pode fazer mal pra mim. Veja só, esses carunchos na comida, no alimento, são inofensivos até o momento. Até o momento não tem nenhum relato que alguém passou mal, que alguém pegou alguma doença, porque esses bichinhos não tem patologia, esses bichinhos não tem nenhum micro-organismo que causa mal, nenhum vírus, nenhuma bactéria que causa mal à sua saúde. Você ingerir ele, e até porque alguns alimentos são feitos, prontos, preparados, vai pro fogo, e assim, as chances, mesmo se ele tivesse, as chances seriam bem poucas. Então não existe nenhum relato, mas o que eu faço? Primeiro, tento salvar, eu tento salvar esse alimento, vamos lá, alimento que dá pra colocar na água, você pode colocar em uma bacia d'água, tipo feijão, por exemplo, feijão, você pode colocar o seu feijão na água, e vai acontecer que aqueles que estão infectados, aqueles que estão com carunchos, vão boiar, porque a praga entrou e comeu lá, e ele ficou meio que como se fosse oco, e ele boia, ele tende a boiar. E esses que boia, você tira e fica com os que não boiou, você meio que salvou, como você vai inclusive, você vai colocar na pressão, tipo, é praticamente 0% de chance de dar alguma coisa, você salvou, você conseguiu salvar, mas aí é que tá. E aí, se tiver muito emprestado, se tiver, porque isso é o começo, né, se alguns subirem, se tiver com pouco lá, mas se tiver, no caso eu comprei, eu guardei por muito tempo, ou eu já comprei no mercado e tem muito, o ideal, né, o que eu faço é descartar, o que eu faço é descartar, porque quando tem muito, sua chance é maior de algum, alguma pragazinha dessa, algum caruncho desse, sei lá, tiver, passou por outro lugar antes de chegar no seu alimento e tiver com bactéria ali, letal, então eu não arrisco, eu tento salvar, não arrisco. Se for alimento que eu não consigo cozir, não consigo assar, não consigo, é, esse alimento também, ele vai com aveia, né, aveia, é, tem, tem também, tem alimentos que você consegue cozinhar, aveia, mas aveia também é consumida crua, né, se for pra consumir cru, o alimento que tem carunchos também não é, não é ideal, mesmo ele sendo inofensivo, mas você tá ingerindo ali um inseto que ele voa, que ele pode ir pra qualquer lugar praticamente. Então, é isso gente, bacana. Bacana te ver aqui no final do vídeo e o que acontece agora, veja só, agora tem uma coisa que você vai gostar ainda mais. Aqui na descrição eu deixei aí, são playlists, né, você vai escolher a sua playlist, aonde a área que você quer se desenvolver, o que você quer aprender, vai tá aí na playlist aí embaixo, você, na descrição aí vai tá aí, algumas playlists pra você escolher e você prosperar e progredir ainda mais. Essas playlists aí é como se fossem alguns treinamentos, né, poxa, você pode se desenvolver de fato, tem vídeo como se fosse um caramba, isso é sensacional, né, uma coisa que, então, vai lá, confere, não perde essa oportunidade, isso aí.